Estamos aqui encerrando mais um curso, construtor de alvenaria, com parceria com o governo do estado e SENAI. Nós da Secretaria Municipal de Assistência estamos super felizes. Deu-se início o curso no dia 16 de agosto, com 21 inscritos, mas hoje finalizamos com 11, mas foi com qualidade. Esses 11 vão sair realmente aprendizado para mais um momento de trabalho, de qualidade na sua vida. Vamos se encontrar também que pode usar no mercado de trabalho, né? Sim, é esse o objetivo do curso, né? Força um curso gratuito, de qualidade, com grandes parcerias aí, um instrutor também, bem comprometido, e todos esses momentos que passaram junto foi uma aprendizagem válida, né? Então, para o mercado de trabalho. E esse é o último curso desse ano ou haverá mais? Por enquanto, nas expectativas que estamos, né? No momento que estamos passando, né? Não tem ainda um leque, mas qualquer coisa a população vai ser informada. Para mim foi uma imensa satisfação, né? Estar aqui junto com cada um dos alunos, também da equipe do SENAI, que trouxe esse curso aí para a qualificação mais das pessoas que desejam trabalhar na área da construção civil. Então, a gente esteve prestando aí esse trabalho aí. A gente teve aula teórica e também a prática, e a qual todos foram bem diante desse curso, até esses que estiveram aqui no momento. E aqueles também que, por motivo de saúde, ou então outro empecilho que não tive como participar, participar, mas que Deus possa dar uma próxima oportunidade, né? Para estar participando desse curso novamente, porque a gente precisa, né? De pessoas mais qualificadas para estar trabalhando aqui nessa área em Alto Graças. Porque esse trabalho na construção civil, está precisando de bastante pessoas, né? E qualificado para trabalhar nessa área. Então, para mim, foi uma imensa satisfação. E estou alegre, né? E junto com cada um desses alunos que aqui estão. Então, para mim, é um privilégio muito grande estar aqui neste momento. E parabéns a todos e também a equipe do Senai. E o que foi abordado durante as aulas? As aulas, a gente, na aula prática, a gente abordou na levante dos tijolos, também na parte de calçamento, né? Que a gente fez a concretagem. E também a área do reboco também, né? Que daí também é excelente. A gente abordou desde o início do curso, A gente abordou todos os assuntos e possa estar concluindo uma construção civil. Em vista, assim, que eu pensei que não ia dar conta, dei conta. O que a gente vai aprender, mas agora com o tempo, né? Com a experiência, cada dia. Mas desenvolvi bem até onde o professor me deu as notas, estava boa. Mas aprendemos. As mulheradas estão firmes e fortes, graças a Deus. Todas elas se empenharam e cada um fazia um pouco. Nós não deixamos para trás, não. Tinha uma aqui que chegava, já metia a mão, ia fazendo a massa. Acho que ela vai ser mais servente. Mas que ela vai aprender, ela aprendeu. Mas vamos ver daqui para frente, né? Eu gostei demais do curso, espero que venha mais. E que tenha um professor bom, igual que nós tivemos. Que deu aula muito bem dada, o que nós aprendemos.